Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Novos dias de hoje nós vamos falar da azepícia copriata, mas nós vamos analisar principalmente as folhas exuberantes desta planta. Já tem vídeo aqui no canal falando do substrato, da floração da azepícia e do desenvolvimento destas lindas plantas. Mas hoje vamos focar principalmente na esfolhagem desta planta, porque ela também se destaca pelas exuberâncias das folhas. A azepícia copriata, ela apresenta umas folhas ovuladas e suculentas e muitas vezes a face das folhas são aveludadas. E outras tem um belo reflexo metálico, outras apresentam nevuras verde claro. Dependendo da variedade, o detalhe das folhas vai mudando, vai se destacando. E tem variedade que tem as folhas cobreadas com mantias escuras. E uma curiosidade importante, devido a esse detalhe das folhas, ela recebe vários nomes. Recebe o nome de violeta vermelha, asa da barata, recebe o nome de tapete de rainha, recebe o nome de laço de amor, mas o nome científico dela é a epícia copriata. Como você pode analisar aqui nesse vídeo, tem várias epícias com detalhes das folhas diferentes. É uma planta bastante difundida entre os jardineiros e colecionadores. E é uma planta considerada decultiva e fácil. Olha como você pode observar, essa folha aí é um chocolate com leve metálico no meio. E ela recebe o nome de laço de amor devido a esses tolões que estão descendo dela. Você pode fazer multiplicação desta planta através desse laço que está descendo. Essas com folha neon e um leve metálico no meio da folha é a lileomon. E é considerada uma epícia popular, comum, é fácil de ser encontrado. Essa outra é a pink que dá presença das folhas achocolatado com leve metálico ao meio. E essa outra é um híbrido que eu tenho aqui na minha casa. Como você pode observar, as estampas dela vão mudando. Devido a esse nome, ela recebeu o nome de tapete de rainha. Pode observar que parece uma estampa de tapete. E essa outra é a monete. A monete também é lindíssima, com flores amarelas. Apresenta esse neon com nervura central ao meio, metálica. Que faz toda a diferença nestas plantas. Aqui você já pode ver ela com flor. Também é a monete. Tenho essa outra aqui. A folha parece mais um xadrez com nervuras brancas. E essa outra é com chocolate com nervuras verde. Então a epícia, ela vai mudando os detalhes das folhas dela. E ela se destaca no meio dos colecionadores. Devido a essa exuberância da esfolhagem. É uma planta originária da América do Sul, Brasil, Colômbia e Venezuela. E aqui no Pará, você encontra muito ela na mata. Ela se dá muito bem com o clima daqui do Pará. Olha essa outra aí, a Lady Safari. Olha o destaque dessa folha. Esse metálico no meio. Essa nervura central que parece mais uma espinha de peixe. Se destaca muito nessa planta. Essa outra, ao lado da Lady Safari. Ela tem uma cor de chocolate. E as folhas aveludadas. E a flor dela é um pink muito forte. E essa outra é a Silver Star. Que apresenta as folhas prateadas. E essa ao lado já é o híbrido. Que se destaca muito as belezas das folhas. Que é rosada. E essa é a Pink. Que dá uma flor lindíssima. A flor rosa. E essa folha é chocolate com leve metálico ao meio. Como você pode observar, eu tenho várias dela aqui no meu jardim. Essa outra aí é a Katrina. Que tem a folha aveludada. Olha a inflorescência lindíssima. E essa, meu povo, é a Blue Ave. Que é a florzinha lilás. E a folha é esse neon aveludado. Inclusive, tem que ter muito cuidado para não molhar essa folha. Porque se você molhar essa folha, ela pode ficar afungada. E esta outra lindíssima, com folha imensa, é o híbrido. E agora é a Fire com florzinha alaranjada. Quem pensa que é Pícia Copeatra. Tem só flor vermelha e rosa, está enganado. Tem outras cores de flor. Olha a folhagem dessa Lady Amazônica. É muito linda. Ela dá uma flor vermelha e uma florzinha matizada com um tom de amarelo. E essa outra é a Blue Neely. Que apresenta a flor lilás. Mas olha a folhagem dessa planta. É lindíssima. E essa outra, com folha verde manchada com verde escuro. É a Esmeralda Velvete. Que apresenta uma florzinha lilás. E essa outra, Chocolate Conevuras Rosada. É um híbrido. Também muito linda. Se destaca pela esfolhagem. E essa outra é a Lilacine Blue. Que apresenta flor branca e flor lilás. E a outra é a Lady Colombiana. Que recebe, às vezes, o nome de Zebrina. Essa outra é a Rubro. E esse rosado dela vai se destacar nessa folha. E olha que linda essa pink morango. Ela estava lindíssima. Eu inventei de mudar ela para outro substrato. E ela sentiu. E aqui está essa bacia lindíssima. Que eu já apresentei várias vezes aqui. E está desenvolvendo agora. Esse foi alguns detalhes da esfolhagem apresentada para vocês nesse vídeo. Espero que vocês possam gostar. Que você possa curtir. Se inscrever nesse canal. Beijo, meu povo. Que Deus nos abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí